Olá, professor! Olá, educador! Hoje a gente está aqui com mais um vídeo da série Vivendo Valores na Educação. Eu estou aqui com o meu conjunto de cartinhas dessa caixinha de valores aqui do kit da Brahma Kumaris, um material que eu tenho há muito tempo guardado aqui na minha caixa de ferramentas, que ajuda a gente a trabalhar esses conceitos mais abstratos, muitas vezes os valores na educação, que a gente fica sem ideia de uma forma simples, lúdica e com várias possibilidades aí, pode ser um jogo, você pode fazer o seu próprio kit, as suas próprias cartinhas com seus alunos, pintar, desenhar com eles, fazer aí uma exposição, fazer o quadro, vai da sua criatividade, da sua imaginação. E o valor de hoje é capricho. E as atividades são feitas com muito cuidado. A gente sempre fala para os nossos alunos, a letra não está boa, faz mais caprichado, você consegue fazer melhor, faz com mais capricho. Então, capricho é um valor importante para a gente levar para tudo que a gente faz. Quanto mais a gente fizer as coisas de uma forma mais caprichada, quer dizer que a gente faz com mais cuidado, com mais dedicação, com mais envolvimento. É uma coisa que a gente pode melhorar sempre. E a gente trazendo isso para a gente, a gente vai ser exemplo também para os nossos alunos, a gente vai ensiná-los a ter mais capricho. Esse é o valor de hoje. Um abraço e até amanhã.